Música E digo a vocês, se nosso Senhor os chamar, sempre chama, mas se os chamar para uma consagração especial, se os chamar para perder a vida por Ele, tenham medo não, eu sei que a gente tem, mas não tenham não, tá certo? Lembre da palavra de Deus ao profeta Jeremias, se tiveres medo, eu te farei ter medo, não tenham medo, a coisa mais bonita é apostar a vida em nosso Senhor, a coisa mais bonita, eu sei que nessa idade da vida, às vezes a gente quer garantia, e começa a pensar no futuro, a única garantia é o próprio Senhor, se tu creres, verás a glória de Deus, se tu te jogares no Senhor, experimentarás o quanto Ele é fiel, com Deus é assim, a gente só experimenta arriscando, se jogando, mas não esqueça, o nome dEle é fidelidade, o nome dEle é amor, eu posso testemunhar a vocês, não é? Já faz anos que estou nessa vida, Ele nunca me faltou, nunca, às vezes a gente chora, às vezes a gente sofre, mas Ele está com a gente, e é o maior consolo, e é a maior recompensa, Ele mesmo, uma vez eu estava numa missa, de 50 anos de um padre, e toda vez que ele fazia a oração que tem lá na missa de aniversário, a gente diz lá né, apesar da minha indignidade, e Ele engasgava a voz, e eu pensava, essa coisa de ser padre, essa coisa de entregar a vida por nosso Senhor, é como uma cachaça danada, aquilo a gente fica viciado, sofre, sofre, chora, mas é feliz, e não quer outra vida, não quer outra vida, e se tivesse mil vidas, entregaria a vida a Ele, vocês deram uma salva de palmas, tão bonitas para os seminaristas, pois bem, não basta aplaudir, tenham coragem, se nosso Senhor chamar, tomem jeito, tenham vergonha, e diga sim Senhor, estou aqui, para o que o Senhor quiser, nunca esqueça, o nome dEle é fidelidade, o nome dEle é amor, e em nome dEle, agora eu os abençoo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, o nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.